E aí meu querido, tudo bem com você? Agora a gente vai aqui pra um bestiário zika, bestiário top, fácil, tranquilo, lugar monstruoso Lá a gente vai encontrar Goals, que vai 500 e dá 15 pontos de bestiário Lá também a gente vai ter Stalker, o bicho chato, dá 500 e também dá 15 pontos de charme Lá a gente também vai encontrar Demi Skeleton, meu Deus, que lugar maravilhoso pra fazer Demi Skeleton Tem que matar 1000 e dá 25 pontos de charme E também encontraremos Monk, pra mim não vejo outro lugar melhor lá do que esse pra fazer Monk Aqui também tem que matar 500 e também dá 15 pontos de charme Eu aconselho você levar aí a sua canivete, eu vou com a minha, porque lá vai precisar usar pique, corda e etc Então vamos lá, a gente tá saindo aqui do DP de carne, como você pode ver E a gente vai sentir daquela island off, não sei o que Vou deixar, tem que fazer um acessozinho, mas é muito rápido Eu vou deixar o link pra vocês aí nos comentários É rapidinho, tranquilo, toma muito cuidado aqui Porque se você matar Monk, que tem lá pra cima, eu não vou passar nem perto Esse dogzinho aí, toma cuidado com esse dog, não mata ele Senão você vai ter que pagar dinheiro pra sair da ilha E ali pra cima não pode subir também pra você não matar os Monk Senão você tem que pagar também, tá bom? Aí um detalhe, né, sobre o Stalker É bom você trazer runas, né, pra atacar o Stalker GFB, Avalanche, tá? Porque é um bicho chato que some Mano, esse bicho é desse bicho E ele some, ele não aparece mais Ele não volta Bicho insuportável, tá? Aqui é um primeiro andarzinho Mas a gente não vai ficar por aqui Mas você já pode vir matando, tá? Já vem aqui adiantando os bichos que tem aqui Mas vamos ali que tem um localzinho pra descer, tá? É aí que tem que usar o canivete, tá? Tem que tomar muito cuidado Mas não tem jeito Fica bem facinho ali no cantinho É o esquema do canto Tranquilo, ó Fica escondidinho Mas dá pra ver aí tranquilamente no vídeo Onde desce, tá? Aqui a gente tá no local Bacana A gente vai andar muito por aqui, tá bom? Ó, se você tá vendo essa slime E você quer fazer bichar de slime Tem aqui no canal O vídeo de onde fazer bichar de slime, tá? Eu vou deixar na descrição Pra você, tá? Aqui é muito grande Tem bicho a dar com pau, tá ligado? Nesse andarzinho aqui vai ter muitos goals Muitos monks Muitos stalkers, tá? Fica tranquilo Você vai fazer de boa, tá? Ó, scorpion também tem aqui no canal O vídeo de onde fazer scorpions, tá gente? Você vai gostar, tá? Ah, presta atenção aí também nos loots do monk, tá? Que o monk dá o hop belt também Então presta atenção Vale a pena se atentar a isso Tá? Tem uns ghosts aqui Mas eu nem coloquei pra não chamar Porque aqui não é local pra fazer ghosts, tá? Você vai até adiantar aí Se você matar, lógico Mas é bom, né? Já tá aqui, mata Mas Eu vou trazer aí Mais pra frente Um outro lugar Melhorzinho pra fazer dos ghosts, tá? Como você pode ver A cave é bem grande, tá? Mas agora eu vou mostrar pra vocês, cara O lugar top Que é dos demoskeletons Meu Você vai ficar admirado Na quantidade de demoskeletons, tá? Você vai fazer o do demoskeleton muito rápido aqui Muito rápido E parece que nesse localzinho aí O... Acho que como faz parte da quest Ele faz É... Mais rápido, tá? O bestiário Fica vendo A insanidade de demoskeleton Nesse lugar Eu nem vou matar Porque eu tô free Se eu matar um por um Eu vou demorar duas horas Pra matar esses demoskeleton Mas olha só Como é insano os demoskeleton Matou Sobe Já olha tanto de bicho Tanto de gol Demoskeleton Cara Matou aqui Você vai matar uns monk e tal Se você quiser dar uma voltinha Desce lá novamente E mata os demoskeleton Você vai adiantar tudo Vai fazer todos aqui É... Pra andar aqui na ilha Tem... É... Nesse andar aqui Tem vários monk e os stalkers, né? Como vocês podem ver o gol ali Mas o gol nasce perto ali dos demoskeleton Então, dá uma voltinha Volta lá E, meu Sucesso total Eu sinceramente espero que você tenha gostado do vídeo Que você deixa seu like Que você se inscreva no canal Beleza? Tamo aí pra ajudar vocês Beleza? Então, é isso aí Like Se inscreve Valeu Tamo junto É nóis Um grande abraço E esse vídeo sensacional, hein galera? Sensacional Um grande abraço Valeu Fui Tamo indo Logo, logo no canal Vai ter vídeo de É... Ativementes Quests É... Vai ter muito mais vídeos de bestiários também Tá? Então, é isso aí, cara Se inscreve pra você não perder nada Tamo junto Valeu Fui